E aí brabitos, bora que bora então Caraca, eu tô jogando minha conta secundária aqui Aqui ó, aí tem peladina mano, um granulo Então bora que bora galera, corridinha nova Lipon Rampage 236 Corrida focada com o Chernobyl O Chernobob aqui Chern... sei lá mano Chernobyl, eu chamo de Chernobyl Então vai ser uma corrida muito toperson Deixa que like brabita aí galera, sim bora ó Começa dando aquela inclinadinha do tufão Brabitamente, olha lá galera Essa corrida está muito incrível mano No final, vocês vão ver Acho que você já sabe o que é né mano Já tá na thumbnail do vídeo aí né mano Mas... você tá maluco Essa corrida tá muito top galera Mais uma criação minha aí né galera Aí ó, tudo calculado Vamos lá agora a gente vai passar a partida Tubão brabito Let's go, desceu tubão Muito de boa né galera Deixa que like brabito aí A meta de hoje é como sempre Um like rapaz Minha vó de fusca um preto Galera, comenta mandioca Quem tá assistindo até aqui rapaz Quero ver mano Aqui tá safe mano Nunca joguei essa corrida aqui né Cês tá ligado Minha vó de fusca um preto Eu comprei uma cadeira gamer galera Com o segundo salário do YouTube aí Muito obrigado a todo mundo que é inscrito Vocês sabem né Que é muito gratificante aqui Meu trabalho Tipo, corridas que eu crio pro Lipão Tudo mais né Os vídeos que eu edito aqui Muito obrigado mesmo galera E esse ano é o ano de 100k Eu confio mano Compartilha pra todo mundo aí Dá ali que dá ali na mostarda Rapaz Que não é que tá chegando aqui no final Vamos lá ó Brabitamente Agora vai ter uma parte Uma subida super brabita Vamos lá então galera Brabitamente Vamos lá rapaz Sobe bicho Naquele pique meu irmão E aí a gente vai ter que cair na plataforma branca Hashtag spoiler mano Granulo Falando spoiler mano Vocês estão assistindo a série do The Last of Us Patrocina nós aí Xbox Vamos lá então rapaz Muito top a série do The Last of Us Nem sei se eu pronuncio certo Mas confia Vamos lá galera Descer aqui loucamente Já tem que deixar o carro inclinado né mano Pra gente já chegar aqui certinho mano Ó Vaca lenteira Agora vai né papito Você tá maluco Eu coloquei até um negócio aqui na minha webcam né Do GTA mano Tipo uma camiseta Que eu tenho faz tempo já É Não é patrocinada né A cadeira rapaz Eu não vou mostrar a marca não rapaz Agora só Saí num vouzito bem rápido ali ó Até as águas De Acapulco Tá ligado Quando a gente chega ali Vapo mano Vai ter um Parkourzinho muito louco aqui mano Aí ó Nossa senhora Berg Tá muito bonito Esse parkourzito mano E o link não Tá na descrição galera Quando o link Quando tem link Eu deixo pra vocês Tá ligado Esse serviço aqui Está privado mano Por enquanto Beleza Logo logo Eu lanço a boa pra vocês aí Beleza Deu aviso aí Na aba comunidade do canal Alguma coisa assim Tá ligado galera Coloquei Um monte de bola Dei boa lixa Aqui na água Pra ficar mais bonitinho né galera Lindo Aqui as qualidades das corridas É como galera Brabita né mano Qualidade brabito Selo brabito Selo brabito Vamos lá galera Lembrando que eu já Sempre quando eu faço Corrida na água Eu falo isso mano Mas Corrida na água Fica muito lindo cara Eu gosto muito de Corrida na água Você tá doido Vamos lá galera Agora é um Vaurid aqui Com O Chernobyl Você já viu isso galera Não sei se vocês já Tinham feito isso Tá ligado Vai dar liquido ali mano Caraca a câmera Fica muito diferente Do modo criador mano O modo criador Não fica desse jeito Tá ligado galera Vou passando a corrida Bem rapidinho né mano Granuola Nunca joguei rapaz Mano e esse ano 2023 É o ano do GTA 6 Hein mano Jason e Lúcia Os personagens Será que vai mudar No GTA 6 Alguma coisa assim né Tô muito ansioso rapaz Que aí não tá também né mano E agora uma parte Super ondulada Dex aqui mano Granola Vai descendo De Chernobyl Aqui Naquele pique mano Mano vocês tem que ver O final dessa corrida Tá sensacional mano O final dessa corrida Está muito brabito mano Você tá maluco Brabitamente mano Essa parte é muito satisfatória Também galera Dos confete Meu irmão Estourar os confete Aqui rapaz Ó se liga galera Mano O massa Do final da corrida Aí ó Dá pra quebrar tudo A mega rampa galera Vocês vão ver mano Comenta o top rapaz Vamos estourar aqui Satisfória Satisfatoriamente Rapaz Ó Um granulo Muito satisfatório Galera Granulo Rapaz Eita Agora a gente vai fazer um tubão Essa corrida está bem rápida Né também Eu tô passando tudo de primeira Porque né Nunca joguei Como vocês já sabem Mostrar na íntegra Pra vocês Essa corrida aqui Basicamente galera Beleza Não saiu nem do canal Do Lipão ainda galera Eu acredito que vou postar Antes do Lipão Tá doido Olha aí Não Errei mano Vaca leiteira Pelo lado esquerdo Agora mano Opa Granulo Esse é o caminhão Míssel né mano Ah vai mesmo Muito top rapaz Esse caminhão aqui O Chernobyl Vamos pela esquerda Agora né mano Da Liquidoli Rapaz E a neve saiu né mano Um granulo Tamo junto A todos os inscritos Novos mano Vai compartilhando Pra todo mundo aí galera Vamos pegar 100k Esse ano hein rapaz Vamos lá galera Eu confio em Deus Tem que ter Deus Primeiramente né mano Nos projetos Tudo mais Com a ajuda de Deus A gente consegue Moisés Então bora que bora rapaz Aí galera Eu tô chegando Atenção senhores passageiros Eu vou voar Tá de ponta cabeça E rapaz Olá galera É eu ia voar De ponta cabeça Mas Confia né mano Tome Vamos resetar né mano Olha essa parte É a parte mais sensacional Da corrida Granulo É uma das mega rampas Mais top mano Que eu já vi rapaz Só se liga galera Tá vendo Isso aqui vai quebrar tudo mano Tá ligado galera Só se liga rapaz Olha aí mano Já começou como Quebrando rapaz Olha lá galera Minha vó de fusca rapaz Vamos quebrar a mega rampa toda Manito Só se liga galera Que da hora mano Muito satisfatório isso aqui mano Ó Ai caraca Aí mano Muito da hora mano Você tá doido galera É uma das melhores mega rampas Que eu já criei Sem dúvidas mano Aí agora esse carro é submarino Tipo Aqui tem tipo um iceberg Mentira Tem tipo um Uma montanha Uma montanha aquática Rapaz Muito top galera Água do GTA Muito bem feita né galera É uma das águas mais bem feitas Dos jogos Na minha opinião Tipo Tem jogos novos aí Jogos novos Que não tem nem água assim né Que a gente pode Vem em fundo assim mano Vamos chamar uma repeteca E já volto Voltei galera Então da liquidólica É corrida de balsa mano Nostalgia vai bater agora Aqui mano Confia Minha vó de fusca rapaz Nunca joguei essa corrida Só bora que bora Tô tendo a minha conta principal Agora galera Tomei na jabiraca Eu galera Até o layout ali embaixo É bem diferente mano Porque é corrida Antigona mano Acho que é da época Do PS3 mano Essa corrida aqui Agora que bora então galera Tomei na jabiraca de novo Olha lá Deixa eu concentrar Master Sonsos Aqui rapaz Esse tipo de corrida É raiz galera Minha vó de fusca Corrida Raiz Minha vó de fusca Opa Opa rapaz Ai mano Foi meio aos trancos E barrancos Mas olha Confia mano Passamos Ainda sou digno Mano Pra esse tipo de corrida Antigamente mano Pra aprender a jogar Esse tipo de corrida Ficava Uns 80 minutos Tipo Ficava muito tempo Até passar mano Tem que ser assim Raiz galera Então Bora chegar lá no Checkpoint Ah já tá chegando Então Mostra na íntegra aqui galera Beleza Muito brabito Quem quiser ver o nome da corrida É 109 Ministri Ministri Bora que bora galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa o like Brabito Falou